Como é que é malta? Daqui a vocês falam, é o MKR e sejam bem vindos de volta ao Galavor 3. No último episódio ficámos a entrar na palácio de Hades e vamos continuar. Temos um deus do inferno para matá-lo. Estive a pensar nestes últimos tempos e se calhar vou começar a fazer episódios maiores, visto que o jogo também é um bocado grande. O que isto faz? É para abrir ali a porta, está bem. Com a certeza que vou ter que bloquear isto. Ok, percebido. Vou fazer episódios maiores e não vou apresentá-los na história, vou fazer tipo sessões e editar. Acho que torna-se melhor e menos repetitivo. E assim eu consigo levar os jogos todos 8. E talvez... Conseguir acabar a série mais rápido. Porque há aí jogos novos à espreita. Visto que isto foi só porque saiu no plus este jogo. Roar? Deixa. Olha lá, anda cá! Acho que achou uma peste meu. Jeilichasse que veio um nele. Olha que está nopower. João! É mesmo que feia ele merda. Olha lá! Eu estava fucking Game shot! usando o само. e ali na casa é isso já vou precisar de bola da vida é mas é malta eu só tô a jogar este porque saiu não posso poder estar a jogar o novo mas é para eu prefiro este é aquela base meu a peraí na base ainda que ainda tem que falar o novo jogo de guarda vou dar um espetáculo mas este é aquela azul de se mexe se mexe baton não é que a táticas nem nada género de dark souls este é que sempre foi o meu estilo não é grande coisa não sou grande coisa nenhuma atenção e tem os outros jogos aí acho que para aí tá também gostava de se calhar adquirir o mas aquilo ali é o que é um baú não sei só de adquirir o spider-man por exemplo o spider-man mas não sei logo vejo isso ou outro jogo qualquer estou aberto a sugestões pode ser indies pode ser tudo mas não sei logo depois que respondi a sua campanha é mágica e sei lá o card sugestão faz um porém oi 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 heranças agora é aqui negar boi poder é isso anda cá ai te fuder próximo calma e aí está pronto vocês não podem interromper meu aqui uma pessoa a falar e tá a saber ir para o pessoal e estes gajos metem-se aqui a coordenada e graças não pode ser mas é malto eu tô a ver ter as questões de jogos qualquer jogo pode ser que saia de série no canal mas tirando isso tudo vamos seguir em frente o lugar antes de puxar isto vamos ver o que é que está aqui escrito não dá não dá para ler um epi epitafio está escrito no pedestal que já as perséphone rainha do seu mundo e esposa de atos nós temos que fazer agora diz que já puxamos aquilo por cima é uma voltinha mas temos que pôr de volta os braços na algema e para podemos dar que é o que é que eu não peito de hadas ou da estatua neste caso e partir o que é que falta para fazer por aí da espada muito não falta muito é sete mil tem cinco mil e seiscentos não está mal não tarde o que é agora vou precisar de algo para bloquear aquilo é que eu não preciso e preciso de alguma não estou a ver algo é que é isso se calhar temos que ir ao outro lado primeiro eu ainda me lembro de algumas coisas mas não me lembro de tudo eu joguei isto no início de ter sido para após três três portanto há bem um um bocado 15 15 15 15 15 15 15 E já não é mal Tá aqui uma escada Só saber onde é que ela vai dar Olha Mais baú Pô, peraí, desce muito bom Quase seis mil Uh O que é que temos aqui? Uma pena E acabámos de evoluir Sacrifício, aceite melhoramento de magia A magia, muito bem Sim senhora, sim gosto Agora vamos aqui Ver o que é que temos para aqui Se não der para bloquear Como o outro, não estou a ver o que é que temos que fazer Aqui preciso de vida Aqui Não sei onde é que isto vai dar Oh, temos que covar aqui É bem O que é que está aqui Isto é para abrir o botão Precisa de querer algo para ver Tá bom Vamos lá buscar a pedra Não estou a ver Ah, até me assustei Não estou a ver como é que Como é que vamos prender o outro lado Não estou a ver como é que é O que é que estamos a ver A agulha Deoot Que é que este ano A agulha Deuxo Deuxo Caraca Tá vindo aqui ele, calma Vindo aqui Agora tá bom Vem para aqui E este baú aqui até dá um jeito espetacular Sobe, puxa a alavanca quando quiseres, faz favor Muito obrigado, caraca, estás um amor E vai disso Não tens força nenhuma nas pernas Não tens força nenhuma nas pernas Ainda dá a faltar a dedo a perna, a ginosa Pareias sempre a cair E agora vamos rápido Vou rodar isto Faz favor, rápido É isso Este já não sai daqui Agora só temos tratado o outro que simplesmente É rodar isto E rodar a roda e está feito Ah Ah? Então... Então eu meti isto aqui para quê? Para não funcionar? Tem que ficar aí, caralho! A roda! A roda! Gira a roda! Uhum. É preciso de vida? É preciso de energia? Não, não. Agora vamos lhe dar com isto no peito. E para eu entrar em sofrimento. Vamos lá! Kratos! Estou feliz que você pudesse dar algum tempo para nós! Você sabe... Nós precisamos. Eu senti um sangue ruim entre nós, Kratos. Oh, todas as lembranças... Eles são desagradáveis, realmente. Vamos ver... Quantos pecados você tem cometido contra mim? Oh, é verdade. Você matou minha irmã, Athena! E o que é? O que é? Ah... E você matou meu irmão, Poseidão! E eu não me esqueci de que foi você que butchou minha irmã, minha irmã! Eu vou ver que você sofrer como eu sofrer. A sua alma é minha! Oh, wow, calma... Um atrás da cima, tá meu? O que eu fiz aqui, Ujú? O que eu fiz aqui, Ujú? Uh, uh, uh. Calma Ok, pra já tá básico Não deve demorar muito Uh, tá básico mas acertou um cabrão Calma Zé, tá muito nervoso Mas eu gosto daquelas armas Uhum Ok Onde é que faz homem? Hahaha Ok Ok Tem que saltar e baixar Salta Baixa Salta Salta Ta Oh Ah Mas está a ficar nervoso Oh meu, eu estou a saltar Então Ah, eu vou para os 4 Não me dê o choro Calma Calma Já tem de precisar Acá é essa merda Eeeesssss Uuuuuh Já fui, já Eeeesssss Uuuuuh Uuuuuh Esta porra é fechada Vamos me mandar a dar o coinge se não Eeeesssss Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh Kaysu Tira-lhe aí dessa parte que é mais cristal Um pouco para a vida também já agora Agora é para onde? O que vais fazer? O que é que vais fazer? Ai! Nossa! Uh, 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 que é isso meu? Uh oh! Run, Kratos! Aí outra vez uma alma correira Ei! Aí você faz andar seu dia todo Tais com dor? Eu já te tiro agora Agora é da nuca Taca fora O que é isso meu? Uuuuh O que é isso meu? O que vai? E aí E aí E aí E aí E aí anda para trás meu anda para trás tu queres ser eu calma não já está vai estombe tu vai tombe anda lá caralho tenho tempo para isto nele é uma tal tal bati com os corpos é lindo e agora tem arma de ades garras de atos tirados a borda at estes ganhos cruéis de onde eu pedi de controlar algumas nós o dodges então é um espetáculo o caralho o que querias o caralho calma é isso torreno acabou meu torrenado agora vais o 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